Nós, descendentes de Gengis Khan, não seremos servos de ninguém. Viveremos como homens livres em nossa terra natal. Nós voltaremos para o leste, para nossa terra, e então... Nós marcharemos seguindo o sol. Vamos, meus irmãos! No mês de janeiro de 1771, a tribo bongoliana Turut, que havia se mudado para o outro lado do rio Volga há 200 anos atrás, não mais tolerariam o grande extermínio de seu povo, o qual era liderado pela kizarina russa Catarina. Então o líder deles, o Obási Khan, liderou mais de 200 mil pessoas para voltarem à sua terra natal, no leste. E aí começou a última imigração de toda a tribo. Este filme histórico nos mostra uma lenda sangrenta de heróis que queriam voltar à sua terra natal. O Mapa do Retorno É o Mapa do Retorno Amém. Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo Amém.